A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 2 de março de 2024, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Na ocasião, serão disputadas 10 provas a partir das 14 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, mil metros grama, reunindo produtos de dois anos sem vitória. Fênix Billion, número 3, do Aras H. Oliva, foi o favorito do bolo geral do grande prêmio Turfi Gaúcho deste ano no Cristal. Acabou perdendo a eliminatória para a feiticeira dólar que foi a campeã. Tende a começar a sua campanha em Cidade de Jardim de maneira exitosa. Talbô Julián, número 5, filha do Camelot Kitten, do Aras do Morro. É a sua principal adversária. Estreou com um ótimo segundo lugar. 3 e 5, a minha ordem das demais. Cuidado principalmente com Bullet and Bullet, número 1. Estreante, filha do Verrazano. 3 e 5, diferença número 1. Segundo páreo, mil e duzentos metros, areia pela variante para produtos de dois anos. Prova especial Francesco Batista Giobbe, 2024. Lá a espécie é o pole, número 1, do estúdio Scudeler. Vem de vitórias consecutivas. Ela que está liderando a geração e tende a permanecer desta maneira. Miss Manaus, número 4, do estúdio Plastiplan, foi participante do Tour Figaúcho deste ano no Cristal. Levo meu voto para segunda. Ela que fará sua estreia em Cidade de Jardim. 1 e 4. Dos demais, nunca perde 5, do Aras Basano. É um bom nome para terceiro. 1 e 4, diferença número 5. Terceiro páreo, mil e quatrocentos metros, grama. Para produtos de três anos e mais idade, sem vitória. O Uno Brian, número 5, do Aras Rio Iguaçu, traz campanha consistente do Tarumã e não deve ser derrotado. Nem que tuça meia dúzia. Pensionista do Paraná, do Antenor Menegolo Neto, vai levar o meu voto para segundo, ordem 5 e meia dúzia. Dos demais, John Forestry, número 4, do estúdio Sion. É um bom complemento de Trifeta. 5 e meia dúzia, diferença o quarto. Passando ao quarto par, 1.500 metros, grama. Claiming opcional para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória. E 5 anos e mais idade até duas conquistas. Alojadas em São Paulo, no mínimo 30 dias. Queen of Bali, número 5, do Aras Valentim, filha do Out of Control. É a minha indicada por aqui. Muy Guapa, número 2, do estúdio JCR. Filha do Gold Kovic. É perigosa, merece atenção. Minha ordem, 5 e 2. Cuidado ainda, especialmente com Plujet Ambrose. Número 3, Tordilha, filha do Honesto. 5 e 2, diferença número 3. Quinto par, 1.000 metros, grama. Claiming das categorias C1 e C2. Para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Com, no mínimo, uma apresentação em Cidade Jardim. E alojados em São Paulo, no mínimo 30 dias. Épona, número 3, do estúdio Navarra Zuin. Fez excelente corrida de recuperação na última apresentação. Largou com bastante atraso. E foi segunda colocada quase vencendo. Aqui, a considero força, está filha do Plant of Kicks. Great Question, número 5, filho do Gibraltar Point. Vai compor a exata 3 e 5. Cuidado especialmente com o Bullet Gold, número 1, do Aras Freeway. Uma raçuda, filha do Tiger Heart, que ainda não mostrou o que dela se espera. 3 e 5, diferença, número 1. Sexto par, 1.300 metros, areia. Para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Mahatma, número 2, do estúdio Beleza. Treinado no Paraná pelo antenor Menegolo Neto. Será o meu escolhido por aqui. Red Lights, meia dúzia. Descendente do Setembro Chove. Criada pelo Aras Figueira do Lago. Compõe a exata 2 e meia dúzia. Olho Vive em Love Forever, número 4. Uma filha do MC. 2 e meia dúzia, diferença, número 4. Passando ao sétimo par, o 2.000 metros, grama. Reunindo produtos de 3 anos e mais idade, até uma vitória. 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6. 8 anos e mais idade, até 7 conquistas. E ainda fêmeas de 4 anos e mais idade, até 3 vitórias. Queno, do Iguaçu, número 2. Montaria do João Moreira, filho do Curtier. Tem condições de se impor neste páreo. Little Ball, número 1, filha do MC, do Aras do Morro. Vem de uma bela vitória, pode seguir produzindo bem. 2 e 1, a minha ordem. Muito cuidado com o Trick Twice, número 8, do Estúdio JRF. 2 e 1, diferença, número 8. Oitavo par, 1.800 metros, grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade. Grande prêmio, presidente Luiz Oliveira de Barros. Grupo 2, versão 2024. Nusadua, número 4, do Aracifra. Qualificadíssima, filha do Camelot Kitten. Foi segunda colocada no grande prêmio Paraná na última apresentação que fez. Retorna à Cidade Jardim com totais condições de brilhar. Nibble, meia dúzia, do Aras Springfield, na condução do João Moreira. Levo meu voto para segundo, ordem 4 e meia dúzia. Olho vivo, principalmente na Marquesa de Ricocó, número 3, do Estúdio Plastiplan. 4 e meia dúzia, diferença, número 3. Nono par, 1.500 metros, grama, claiming opcional para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória. 5 anos até duas, 6 até 3, 7 até 5, 8 anos e mais idade até 7 conquistas. E ainda fêmeas de 4 anos e mais idade até duas vitórias. Alojados estes produtos em São Paulo no mínimo 30 dias. É do Brasil, número 1, do Sr. Juan Pedro Abar. Venceu na última apresentação que fez, estava atrasado. Pode repetir a dose. Careve, número 8, do Estúdio Magia, filho do Hat Trick. Vai ser o meio indicado para segundo, ordem 1 e 8. Cuidado ainda com o Paralelepípedo, número 4. Representante do Aras Philipson, 1 e 8, diferença, número 4. Para fechar a reunião, décimo par e 1.000 metros, grama. Reunindo produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Point do Iguaçu, número 4. Outra excelente inscrição do Aras Rio Iguaçu no dia. Vai ser o meu indicado, filho do Forrest, na condução do João Moreira. Número 9, Compartes do Aras Gerard, filho do Some of the Parts. Levo o meu voto para compor a exata 4 e 9. Cuidado principalmente com o Damasco, número 3, do Estúdio Ao Natural, preparado no Paraná pelo Marcos Deck. 4 e 9, diferença, número 3. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 2 de março de 2024, no Hipódromo de Cidade de Ardinha, em São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1. Temos ainda instagram.com.br turfonline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!